Fala, donos do churrasco! Hoje eu trouxe uma moda muito especial pra vocês, que é Essa Noite Foi Maravilhosa. Eu trouxe aqui na versão do Eduardo Costa, que ele grava lá na Fazenda. Fica linda demais e ela tá no tom de Sol Maior, beleza? Eu trouxe ela de um jeito muito simples de você tocar, até se você for iniciante aí, dá um treinozinho que você vai conseguir. Eu já quero pedir que você deixe um gostei nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Bora pra música! Os acordes que a gente vai utilizar aqui são o Sol Maior. Colocou, mantém o dedo 1 aí, ó, Mi Menor. Mantém o dedo 2, ó, Dó Maior. E aí, a gente vai usar também o Ré com 9. Eventualmente também a gente usa o Ré Maior, mas aí, ó, só colocar o dedinho, você que sabe, beleza? E também tem a preparação pro refrão que a gente vai fazer, a gente vai tá no Sol, né, a gente vai fazer Sol com 7. Tranquilo? E aí a gente faz uma passagem, às vezes, se você quiser fazer com Ré normal, beleza, tá? Mas aqui eu faço aqui, ó. Tá? É o Ré com 9, porém você coloca o baixo aqui no Fá supenida. Tá? Beleza? Se quiser fazer só com Ré também, você que sabe. Bom, pega bastante esses acordes com bastante atenção, olha o desenho, treina. A batida que eu uso aqui é uma batida de Rock, tá? Bem lentinha. E é assim que você faz, ó. Vamos dividir em duas partes pra ficar perfeito de você pegar. A primeira é baixo, baixo, cima. Beleza? Faz comigo aí, ó. Show de bola? E a segunda parte é cima, baixo, cima, tá? Tem a diferençazinha. Treina as duas separadas tendo a simbolar, tá? Cima, baixo, cima. Faz comigo aí, ó. Agora vamos juntar as duas bem devagarzinho, você me acompanha. E vamos fazer no acorde de Mi menor, que é bem facinho aí pra você me acompanhar. Beleza? Primeira parte. Segunda. Vou juntar agora. Tranquilidade? Então pegou os acordes, treina bastante essa batida pra você não ter problema de se embolar depois, beleza? Fica me acompanhando aí, ó, várias vezes, de repente volta o vídeo e me acompanha de novo nessa batida. Quando você chegar na música você não se embolar. E é o que a gente vai fazer agora. Vou tocar a música agora que você me acompanha aí, beleza? Quantas vezes for preciso. Vai rolar o solinho também aí pra você acompanhar. E vai ser show de bola. Se você quiser acompanhar depois a música original do Eduardo Costa lá com esses acordes desse jeitinho aqui, você vai conseguir, vai ficar super bacana também. Bora lá? Estrelas brilhando, te vejo somente e ouço uma somente e perguntando se eu te gosto assim. Estrelas brilhando, te vejo somente e perguntando se eu te gosto assim. Estrelas brilhando, te vejo somente e perguntando se eu te gosto assim. Estrelas brilhando, te vejo somente e perguntando se eu te gosto assim. Essa noite eu sou um homem mais feliz. Que o arroz já fez Meu silêncio Eu quero dizer Pra você Mais uma vez Oh meu irmão As luzes se apagam A festa e o arroz Sobrando no carro Fazer os arroz Maravilhosa Seu sorriso Mais uma noite É que a gente foi feliz Essa noite eu sou Um homem mais feliz Que o arroz já fez Meu silêncio Meu silêncio Bom, essa foi a música Você viu que ficou bem bacana Eu já quero pedir pra você Deixar um gostei Se inscrever no canal E deixar um comentário Aqui nesse vídeo Escrito Essa noite foi maravilhosa Isso ajuda demais os vídeos O YouTube a entender Que esse vídeo tem a ver Com aquela música Então deixa um comentário Agora aí Faz esse favor Se você gostou do vídeo Só clicar Essa noite foi maravilhosa Fala se você gostou Se você não gostou Conseguiu tocar Se você não conseguiu Show de bola Faz esse favor pra mim E se você quer aprender O solo dessa música Ó, é só você clicar Aqui no card E ir lá Aprender a fazer O solo da música Show de bola E se você gosta Dos vídeos aqui do canal E quer ajudar a gente A continuar postando Vídeos bacanas Aqui pra vocês Clica aí no primeiro link Da descrição No comentário Também vou ver Se eu consigo deixar E adquira um pacote Com 50 cifras simplificadas A maioria sem pestana Tem as batidinhas Que vai usar E também Forma de setinha Tem os acordes Então clica aí Adquira a sua E aproveita Um ótimo material em PDF Que vai chegar No seu e-mail 50 cifras simplificadas Nos estilos aqui Dessa que eu ensino No canal aqui Modão Um pouco de universitário Também Beleza? Clica aí E adquira o seu Agora falando um pouco Sobre a música Aqui você viu Que não tem segredo Nós temos momentos Muito específicos Na música Que você vai conseguir Tranquilamente tocar Tá? O único detalhezinho Que eu vou te passar É aquele que a gente faz aqui Maravilhosa É muito simples Você vai ter em Ré maior Aqui Você vai vir na corda Cinco Tocar ela solta Dois E três Fazendo dar maior Se não quiser fazer também Não tem problema Tá? E se você quiser fazer Pode treinar Que vai ficar bacana Talvez não saia rápido Talvez não tenha tempo Pra você conseguir Tirar esse somzinho Mas você vai conseguir Lembra de deixar um comentário Um gostei Se inscrever no canal E até sexta-feira Com o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Amém.